Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? Sejam todos bem-vindos ao canal TN Anunes. Para quem acompanha no canal, a lembra das abelhas Uruçu, boca de renda, hoje está completando os exatos 30 dias após a divisão. Então vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento dos enxames. Aqui na minha região, região norte, está chovendo bastante e fica meio difícil para a gente estar fazendo os vídeos, fazendo os manejos com as abelhas apis e também com as abelhas sem ferrão, na meliponicultura. Então hoje vou estar mostrando para vocês o resultado da divisão da Uruçu, boca de renda. Mais para frente vai ter novidade, chegando mais duas abelhas tiúba, a famosa Uruçu cinzenta. Adquirir dois enxames, logo logo vou estar mostrando para vocês aqui em vídeo também essa espécie de abelhas. Ok pessoal, essa daqui é a minha segunda divisão que eu mostrei para vocês em vídeo. A primeira divisão que eu fiz das Uruçu, boca de renda, eu não mostrei para vocês. Eu mostrei a segunda divisão. No caso eu fiz três divisões. Essa daqui em vídeo que eu mostrei para vocês é a primeira. Então vou estar abrindo a caixa aqui e mostrando para vocês o resultado. Quem sabe a gente vê a rainha aqui novamente. Quando eu mostrei para vocês o resultado, ela não tinha a quantidade de disco de crias que tem hoje. Estou filmando aqui com o celular também para facilitar. E eu tinha falado para vocês que ia adicionar um módulo aqui e não conseguir muita correria do dia a dia. Aqui já dá de identificar a rainha, como vocês podem ver. Vejam a quantidade de disco de cria que tem hoje. Está lindo o enxame, está perfeito. Aí vocês viram como que elas se desenvolveram. A rainha ali novamente. Galera, elas estão muito defensivas. Vejam só, agarrando no cabelo. Show de bola. O sinal de defensibilidade, pessoal, significa que o enxame está progredindo bem, está populoso. Uma dica que eu quero dar para vocês. Evita fazer a abertura da colmeia em período chuvoso, em período que está muito úmido. Não é bom. Pode dar um choque térmico na colmeia. E isso não é legal para a postura da rainha. A rainha apareceu aí novamente, como vocês podem ver. Uma linda rainha. Eu acredito que já deve ter aqui mais de... Mais de oito discos de crias. Quando a gente fez a divisão, eu coloquei só dois discos. Vocês já lembram disso. Nenhum pote de mel e nem pólen. Não pode colocar na divisão. Beleza, agora eu vou fechar a caixa. E a gente vai para a outra divisão. Fechar com jeitinho aqui, para não matar a abelha. Assim que sobrar um tempinho, eu vou estar fazendo os módulos para colocar aqui. Também vou filmar para vocês. Ok, agora eu vou colocar ela no seu lugar adequado. Aonde que ela estava, né? Então galera, o segundo enxame. Como vocês podem ver, desenvolveu bastante. Fez bastante geoprópolis. Isso aqui é uma forma de defesa que elas fazem. É normal. E o enxame também está bonito. Está bem grande, está populoso. Quantidade de potes de mel que já fizeram. Essa daqui, a rainha foi mais esperta, né? E ainda não coloquei o segundo módulo, como vocês podem ver. Mas no próximo vídeo, eu acredito que eu vou estar colocando os módulos aqui. E fazendo outra filmagem para vocês verem. Enxame também cresceu bastante, desenvolveu. Vocês viram aí que não é difícil. O manejo com essas abelhas. E são abelhas super dócil. Não é abelha defensiva. Por isso que a gente fala abelhas sem ferrão. Elas não tem ferrão. Não ferroa. Apesar de ser bem parecido com as nossas abelhas apis. Melíferas, né? Muda poucas coisas. Na sua característica. Está aí. Mais um lindo enxame. De uma divisão que eu fiz. Para quem não sabe, essa espécie aqui, como eu adquiri. Foi um resgate que eu fiz um tempo atrás. Um ano e meio atrás. E hoje já estou com quatro enxame. De um já estou com quatro. Muito simples fazer a divisão. E a sua forma de crescimento é muito acelerada, né? Como vocês podem ver, para quem acompanhou aí no canal. Todos os dois enxames estão chique no último. Então galera, agora eu vou fechar a caixa. Como eu falei para vocês. Em período chuvoso. Com muita umidade. Evita deixar a caixa muito tempo aberta. Beleza? Deixa eu devolver ela agora no seu local. Beleza pessoal? Um pequeno vídeo aí só para a gente se descontrair. E também para não passar a semana em branco. Sem vídeo no canal. Como eu havia mencionado para vocês. Aqui na minha região. Na região norte. Muita chuva nessa época. Se torna difícil para a gente estar fazendo os manejos no apiário. Às vezes a gente leva o equipamento de filmagem. Chega lá, começa a chover. E as abelhas ficam muito defensivas nessa época. O trabalho que eu estou fazendo aqui no meu apiário nessa época. É redução de ovado. E manter os apiários limpos pessoal. Nessa época de escassez. As formigas atacam muito os enxames mais fracos. Beleza? Você que está chegando agora no canal. É um novo visitante. Está conhecendo o canal pela primeira vez. Seja bem-vindo. Participa aqui embaixo nos comentários. No final do vídeo aí deixa um like. Aos demais inscritos quero deixar um forte abraço a cada um de vocês. Beleza? Galera, também a respeito das minhas redes sociais. A página do Facebook, o Instagram, o Facebook, o Messenger. Tem muita gente que me manda mensagem. Fica triste com a minha pessoa. Eu também fico magoado. Por quê? Cai muita notificação. Em torno de 5 mil mensagens pessoal por dia. Não é pouca coisa. E vocês sabem que a minha vida aqui é muito corrida. Eu estou tomando conta de aproximadamente 200 colmeias. Aí vejam só. Eu tenho que envasar mel. Colocar rótulo nesses mel. Entregar os mel. Procurar novos clientes. Fora as correrias do dia a dia. Então se torna um pouco difícil para mim estar respondendo todo mundo. A minha vontade era conversar com todo mundo. Conhecer cada um de vocês. Mas eu sei que vocês são top da galáxia. Vão entender a respeito da minha pessoa. A correria do meu dia a dia. Beleza? Quero deixar um forte abraço a todos vocês. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.